E aí, dois, guarda lá, dois! Rante, rante! Super! Corro de jovem, meu amigo Tudo é no momento de amar com o gancho Não tem de escadar, não tem de equipar Não tem de cavar, se calça, tá campaná O que é isso? Ata dois, não dá de gol A base no momento é carne, né? Com o truque, sai de novo E o que sai de novo? Sai de novo, sai de novo, sai de novo Sai de novo, sai de novo Bate, Corinthians Facilitado glaubusta, fions de complicated Bate, tens de McCom包 Traveivol Ian Atentら Têm ingressor Têm ingressor Têm ingressor Têm ingressor O que você está fazendo, o que você está fazendo? Não, não, não! Não, não, não! 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 Não, não!